E salve galera, boda na área! E a gente vai aí de novo pro segundo round, de novo pro segundo round é ótimo né, a gente vai ter o segundo round aí contra o Beuzebub que me deu trampo da outra vez, mas dessa vez eu tô indo lá pra biblioteca comprar uma Faribrand e agora eu vou tá também com o Cooper Ciclet que me dá resistência e apoio. Então dessa vez quem vai se dar mal vai ser ele, então por favor se você gosta do meu trabalho se inscreve no canal, o botão tá aí embaixo, você gasta aí dois segundinhos aí pra fazer isso e já por favor já deixa seu joinha porque isso ajuda aí ao YouTube divulgar meus vídeos pra essa rede maravilhosa e aí eu tenho mais inscritos, mais coisa pra fazer, mais ânimo pra fazer as coisas, vocês ficam felizes me vendo, eu fico feliz em produzir coisas pra vocês e a gente se ajuda, beleza meu povo? Então vamos parar de enrolação aí e solta a vinheta! Muito bem, muito bem, vamos voltar lá pro nosso amiguinho Beuzebub, mas antes eu parei o último vídeo na entrada do castelo, nem tinha salvo, tô gravando esse vídeo um atrás do outro porque é isso galera, eu trabalho muito e às vezes não dá tempo de gravar vídeo, então quando eu tenho uma folga aí que eu não tô com a família ou dando atenção aí pros amigos, a gente procura gravar o máximo que possível porque não dá muito tempo não, né? Tempo, o dia tem 24 horas, mas às vezes parece que tem duas só. Muito bem, vamos voltar lá pra biblioteca, agora vocês vão ver que o líder do cardinho volta pra biblioteca normal. Mas como eu liguei o teleporte ali naquela área, eu vou conseguir voltar pro castelo invertido pra aquela área que a gente tava bem rapidamente. Vamos ver se eu pegando aí uma faribranja, espero que ele venda, né? O que eu posso fazer pra você? O que eu posso fazer pra você? Eu estou interessado nisso. Eu sempre achei que é, ele falava curiosidade. É, I need, é, tipo, pra mim ele falava, I need to speak English, uma coisa assim. Pra mim parecia assim, ah, eu preciso aprender a falar inglês, tá ligado? Como se ele não entendesse o que o master, o Librarian Master falasse. Coisa de criança, tá ligado? Então vamos aproveitar que a gente tem aí o nosso dinheirinho infinito e vamos comprar algumas coisas importantes pra nós, incluindo uma Firebrand e uma Thunderbrand. Eu vou comprar dois Dauntlers, que talvez seja útil pra gente, pra continuação. Eu tenho 12 Librarian Cards, nem vou precisar mais deles tantos. Poderia comprar vários consumíveis aqui pra me ajudar, mas aí o jogo ia ficar quebrado. E o Rafa não ia me perdoar, então Rafa, não vou comprar consumíveis, tá? É só uns itens que ajudam, só um pouquinho, só um pouquinho. Essa Rafa, ó, pode ver que todas eles são bem mais fracos do que a minha arma atual. Porém, porém, porém... É... Nossa, tudo diminui. Parece que a Moonstone, ela não vai parar de me dar bagulho nunca mais, né? É, essa Gauntlet que eu comprei não vai me ajudar muito, porque eu preciso de mana. Então, a Mystic Stone aí ajuda muito. Agora a missão aqui é retornar aí pro... Sai! É retornar pro Castelo Invertido. Coisa que a gente vai poder fazer bem rapidinho, porque, querendo ou não, eu já tô... Bem fortinho aí pro Castelo Normal, apesar desse jogo ser uma versão Hardcore. Se você fizer a meia lua pra frente, eu agradeço. Lobo! Beleza. Ok. Agora aqui... É só subir, pega o teleporte do leão e volta lá pra sala do Draco. Sem grandes mistérios aqui. Ai, meu Deus do céu. Uma coisa que podia ajudar também, de repente, é colocar o teleporte do Castelo Normal integrado com o Castelo Invertido. Ia ser muito bom isso daí. Porque, na verdade, o que eu tenho que fazer aqui é subir toda essa área lá pra entrada do Castelo do Draco. Quando eu quero dar o bagulho pra diagonal, eu não consigo, né? Vai, filho. Detalhe que a espada, nem sei que o level que ela tá. Se ela tivesse perto dos 50, também seria muito bom. Deixa eu só dar uma olhada no... Ela tá 13! 13! É sério que ela tá 13. Eu tô matando tudo essas caralho de bicho. E aí o João, um dos Joões aí, um dos Joões aí que me seguem, perguntou pra mim assim... Mas se você pode passar pelos bichos, por que você só não passa, tá ligado? Então, João, a explicação tá aí. Eu preciso matar alguns bichos se eu olho pro inimigo e falo... Ah, isso aqui é treta fácil. Ele me dá... Ah, não. É aqui que eu tenho que... Quero save game, cara. Cadê o save game, mano? Na verdade, não é. Ué, pera aí. Tem duas portas aí. Qual que é? Acho que é essa aqui. Aqui, ó. Não é. Então... Algumas tretas são fáceis de comprar e aí você ganha level up com a Lucard. Isso faz toda a diferença nesse jogo. Nessa versão faz total diferença, porque seu HP sobe, seus status sobem. E também faz diferença porque eu quero pegar a Familiar Sword. Pretendo, pelo menos. E... Pra pegar a Familiar Sword... Eu vou precisar matar alguns boss... Alguns chefes pra me dar experiência. Então eu não posso ficar só esquipando o bicho toda hora, entendeu? Se não fosse um speedrunner, com certeza ele esquiparia a maior parte dos encontros, entendeu? Mas você viu que teve uma hora lá que eu... Ai, ai, ai... Você viu que teve uma hora ali na entrada do castelo que eu peguei no vídeo anterior? Que eu peguei o Lobo e sai vazado? E eu peguei uns 3 level up? Então, isso é sinal... Que o... Eu tô muito... Tô com o level muito mais baixo... Do que eu deveria estar nessa área. Entendeu? Por quê? Porque eu tô pegando o level up muito fácil. Então, isso quer dizer que eu estou fraco. Isso não é bom. Só que eu também não posso. Ai, você pergunta... Então, por que você não mata todo mundo pra ficar forte de uma vez? Por que, justamente, se eu matar todo mundo, tem alguns encontros que, tipo assim, por exemplo, esses gremlins ficam jogando fogo aqui. 17 de dano é muito dano. Esse bicho já era pra ele estar me dando bem menos dano. Essas borboletas, então, miseráveis, elas estão dando 100 de dano. Então, eu necessito matar alguns bichos. Outra, eu não sei exatamente quais são os bichos. Eu sei alguns. Mas tem alguns monstros que dão mais XP do que outros. Então, por exemplo, essas braboletas aí, se eu não me engano, elas até dão uma XPzinha razoável. Mas não é aquela coisa. Por exemplo, tem um vídeo aí também, que é o que eu passei pela sala do relógio lá. Aquela sala que a gente pega a passagem secreta e tal. Que eu esquipei uns guardiões ali, dourados. Por quê? Porque aquele bicho, na verdade, aquele monstro, ele me dá a maior quantidade de XP do jogo. Porém, ele bate que nem um caminhão, na versão normal. Então, na versão que é hardcore, provavelmente ele deve bater em mim, assim, sabe? Um hit KO. Então, eu não quero pagar pra ver. Tem essa também. Entendeu? Então, a explicação fica aí por conta disso. Tá. Tem uma armadura que me dê mais defesa? Caraca, a Spike Breaking Armor me dá mais defesa. Então, beleza. A Diamond me dá mais defesa. Então, vamos pegar a Diamond, gente. Por que que eu tô com essa rola? Beleza. Agora a gente vai trocar. E pôr o 7. Poison Damage agora me dá... Cura. Ah, eu peguei uma Rapieira. Que legal. Não é muito útil. Vamos pôr a Fire Brand pra ver o que acontece. Ih, Deus me ajude, né? Trinta e pouco. Olha lá. Agora as minhoquinhas que caem ali, ó. Recuperam a minha vida. Então, agora eu não preciso me preocupar. Bom, dá 38. Tava dando 21 desquebrado. Ah, é. Como que usava? Assim. Nossa. Olha o tanto de lag que o jogo dá pra usar essa bagaça. Nossa, só deu pra usar duas, sério. Beleza. Já é alguma coisa. Meu Deus, esse bicho tem muita defesa. Tá, as moscas não me dão... É... Dano de poiso. Mas as minhoquinhas ali, as larvinhas que caem do... Dozeiro, não. Ai... Meu Deus. Tá, agora eu acho que tá de boas. É só manter agora. Ok. Bodão, o que que é esse Beelzebub? Então, ele é um corpo... Um demônio... O corpo dele é putrefato. Mas ele não morre. E ele está pendurado por ganchos. Hoje a carne dele está exposta. É como se fosse um método de tortura, tá ligado? Você mete uns espetos na carne da pessoa, faz um descorte... E joga umas... Umas larvas de mosca ali, para as moscas comerem o corpo. Aí o corpo apodrece de dentro para fora. É... É... Coisa de retardar, tá ligado? Coisa de retardar. Coisa de retardar. Ai, mano. De graça, velho. Beleza. Mas tá dando para manter. Tá dando para manter. Caraca, mano. Quanto de vida tem esse desgranente? Eu estou batendo nele já faz uma... Uma hora já, hein? Nada acontece feijoada. Deixa eu tentar essa Harper aqui. Trocar de arma só para ver se bate alguma coisa. Tá batendo 39. Mas eu acho que isso daí foi por conta dos level up. Não foi nem por causa do... Não é nem por causa do elemento. Acho eu, né? É, ó. A Terminus Est está batendo 40. Então não é nem por causa do elemento. É por causa que eu fui ali, daqui para lá e dei uns level up. Vai de olho só. O bom é que ele não está conjurando tanta mosca, né? Acho que ele está conjurando umas 4. No versão original ele conjura umas 8. Só que elas não batem quase 200 de dano. Deixa eu ficar ligado. Porque a minha mana acabou. Se eu tomar muito pitch aqui, eu vou me encerrar. Ah, de graça, meu. O legal é que esse boss é o que a gente chama de... Inimigo com... Ou eu chamo. De boss composto. Por quê? Porque ele é composto de várias partes. Então, por exemplo. O dano que eu estava dando ali no braço. É só no braço. Ele tem um HP próprio. Pelo menos era assim. Conforme você mata o boss, essas partes vão caindo. Entendeu? Então. Mas aqui está safe. Essa batalha parece que vai ser meio arrastada, hein mano? Mas está dando para administrar bem. Só tem que tomar cuidado com essas moscas. Pular ajuda aí, ó. Ficar mais de um vídeo que eu vejo. Ae. A perna caiu. Apetra, a perna caiu também. Ai. 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 Meu Deus. Agora ele está invocando mais moscas. Cuidado, bodão. Agora vem o problema. Eu preciso subir em umas plataformas que estão aqui em cima. Para eu ter altura. Para bater nele. Beleza. Caiu mais uma parte. Eu acho que ele não tem HP isolado não. Eu acho que aí é compartilhado. Aí se você matou, tipo, tantos por cento, caiu uma parte. Ai. Desgraçado. Achei que não ia me pegar. Ah, não. La merda. La mierda. Putz. Ah, que legal. Nossa. Ele está invocando muita mosca. E eu estou ficando sem HP. Caraca, mano. E agora, e agora, e agora? Beleza. Tá, tá indo. Tá indo. Tá indo. Ok. Ó, louco, tio. Beleza. Agora é isso. Beleza. Tá morrendo. Tá morrendo. Vai, bodão. Vai, bodão. Beleza. Não tem onde eu ficar ali em cima, mano. E a névoa, a névoa, acho que eu nem tenho névoa venenosa. Tá indo, tá indo, tá indo. Bora pro lado esquerdo aqui. Beleza. Tomei. Mais espaço bem. Ah, entendi. Na verdade, não é que ele estava invocando pouca mosca. É que ele invoca o número de moscas, é derivado do quanto de HP ele já perdeu. Agora as bichas estão fazendo, tipo, um círculo. Nossa. Alguns estão indo pra cima, velho. Que é muita. Caraca. Caracoles. 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 Aê. Yes. Morre. Demônio. Demônio. Gente. Que que é isso? Eu já dei a volta aqui, já. Não, não dei não. Mas tá bom. Aê. Esse vídeo aqui tá com 12 minutos. 12 minutos? 17. Dá pra gente subir lá pra Royal Shepard. Bom. Esse item aqui era um item que o Master Librarian. O Mestre da Livraria. Dropa também. Se você ficar batendo muito nele lá. Inclui esses raros itens. Apergência. Então, na verdade. É. É mais ou menos assim. Existem itens raros nesse jogo. Por exemplo. O Ring of Varda. E eu acho que eu dei essa informação errado no outro vídeo. É... O Fantaroporos. Você encontra ele logo no começo do game. Mas ele não vai te dropar o Ring of Varda. Porque ele é um item raríssimo. Então, eles esconderam alguns itens pro jogo não ficar quebrado atrás desse acessório. Pera aí, né? Vamos salvar primeiro, né? Porque se eu morrer na... Na Royal Shepard. Eu não tô afim de começar tudo. De ter que matar o Deus e o Lube de novo. Então, eles esconderam alguns itens atrás desse acessório. Então, você precisa ter ele pra ele dropar. Ele tem chance de dropar sem o Ring of Arcana? Não sei. Eu acho que se tem é muito pouco. É pouquíssimo, entendeu? Então, você necessita do Ring of Arcana. Não tem jeito. Beleza. Agora, a gente vai pra Royal Shepard. E vamos pegar a meia dúzia. Vou pegar minha pote aqui de novo. Minha água aberta. Vou matar a meia dúzia. O Beelzebub não precisava matar, né? Porque ele não tem pedaço do Drácula, mas... Assim, eu quero matar todos os chefes. Pra mim, não tem graça. Lost in Pents. Adoro essa música. Aqui, a gente pode salvar menos. Vou seguir aí até próximo da meia dúzia. Até a meia dúzia de cobra, né? Aqui é uma área que eu, por exemplo... Aqui é uma área que eu gosto de esculpar. Porque esses anjos... Eu vou só dar um hit nele. Ele é esse... Carinha das máquinas aí. Só pra constar no bestiário. Sniper Goft. Beleza. Porque... Não dá nada de legal. E... Assim... Dá mais trabalho matar eles do que passar por eles. Se ainda desce uma XP alta, mas nem isso. Só são chatos. Caraca. A espada fez uma pra ser lembrada. Ah, solta o solstil, caramba. Nossa. Lembrava dessa fita, não. Tem muita coisa que eu não lembrava. Porque, na verdade, você chega em determinadas áreas, você massacra os inimigos. Tá ligado? É uns bichos que não tem nem chance. E aí, cadê seus parça agora? Não. Cadê seus parça? Cadê seus parça agora? Cadê? Vazou, né, covardona? Aqui, a gente vai pra próxima área. Eu vou vir aqui pro catacombis rapidamente. Só pra... Abrir mesmo. Essa área vai ser embaçada também, mas não vou vir nela agora. Vamos pegar a meia dúzia lá. Depois a gente volta aqui. Na verdade... Se tiver um save próximo aqui, eu acho que até prefiro ir no Coliseum primeiro. Porque aí depois é só voltar, a gente já sai do outro lado da... Do quartel Rock, se não me engano. Aí é só pegar o Tutankamon. É, eu acho que pra progressão do jogo vai ser melhor, mano. Aqui é a sala do confessionário, mas tá invertida. O padre nem aparece mais. Vamos lá. Luck potion. Olha aqui. Inferno. Na terra. Todos esses bichinhos. Pra lá, eu não sei... Eu não lembro o que que tem pra lá. Para. Para, Lucard. Para, Lucard. Obrigado. Deixa eu ver onde é que eu tô. Eu acho que naquela área... Eu vou pro... Castle Equip? Não sei. Deixa eu entrar pra ver agora. Castelo invertido, ele meio que me confunde um pouco. Porque eu lembro do castelo normal. Aí eu tenho que inverter pra saber onde que vai dar. Mas acho que é Castle Equip. Não, quartel Rocks, verdade. Caraca, mano. Eu só quero uma sala de save, tio. Pera aí. Eu acho que aqui tem uma sala de save. Porque a gente vai sair naquele corredorzão grandão, né? Aí já dá pra pegar esse aqui, o Tutankamon. Dar a volta. É, esse par aqui é... Aqui é mais jogo ainda. Entrar aqui tem um hardship fresh, se eu não me engano. Na versão japonesa tem outro familiar aqui. Que é o demônio com uma máscara lá de oriental lá. Esses zumbis, eles são um saco. Porque eles dividem. Olha que saco. Nossa, se ele me jogasse pra outra área, eu ia ficar muito puto. Aqui é um lugar que vale a pena... Só passar, só... Ah, HP Max. Show de bola. Vai, vai. Bola. Porque esses bichos daqui... Puta merda, né? Aí, cadê? Se eu não me engano... O save vai tá do lado de cá. Isso, vai tá nessa porta. Aí eu mato o Tutankamon. Aí depois eu subo, já vou pro Colossium. Mato a galera do Colossium. Aí depois eu faço o Royal Chapel, eu desço. Bom, enfim. Acho que vai ser melhor pra progressão no final das contas. Então, beleza. Tá salvo. Tá pago aí, Castlevania. Matamos o Beuzebub com a revanche, né? Revanchinha. Próximo vídeo a gente faz aí o Tutankamon. E o... A meia dúzia. Talvez eu até consiga fazer dois chefes no... No mesmo... No mesmo dia. Se bem que eu duvido muito. Porque, na verdade, é melhor ir lá pro Colossium. E aí vai ser o... Ah, o Fake Trevor, Fake Silfa e Fake Grunting. Que vai ser difícil. Três chefes numa palada só. Não percam. Porque essa batalha vai ser... Trash de passar. Vai ser treta. Certeza, certeza. O pessoal fala aí... Eu bodeu... Eu bodeu chorão. Eu bodeu chorão. Não é que é ser chorão, mano. É que, assim... É treta mesmo. É que às vezes eu me saio bem. Tipo assim... Eu acho que vai ser difícil. E não é tão difícil assim. A gente... Eu não tenho noção, assim... Do que eu consigo fazer. Às vezes dá certo fazer o que é. É a vida. Não é que eu sou chorão. Mas eu sou chorão também. Quiser é... Bodão chorão. Charlie Brown. Beleza, galera. Vamos para os recadinhos finais aí. Chega de loucura. Aí na descrição aí embaixo desse vídeo aí, tá? Beleza? Tem aí o link para o nosso canal. Que é muito importante. O link para o nosso novo canal. Onde eu faço o bodão... O antigo bodão explica. Que agora vai ser Desvendando Games. E aí eu trago ou histórias mitológicas sobre o chefe. Se ele tiver mitologia na nossa cultura, né? Seja ocidental, seja oriental. Ou se ele não fizer parte do nosso... Do folclore de algum lugar. Por exemplo, vai o Alucard. O Alucard não é uma figura folclórica. Então eu vou trazer curiosidades da concepção do personagem. Da criação do personagem e da produção do game. Tá certo? Então, esse canal é voltado separadamente só para isso. Para ajudar o algoritmo do YouTube a entender o que é gameplay. E o que não é gameplay. Porque aparentemente ele é meio... Lele da cuca. Lele da cuca. A mãe dele já tem... Lele da cuca. Lele da cuca. Isso não faz... Lele da cuca. Se você gosta do meu trabalho, por favor se inscreva. Neste canal. Deixe o seu joinha. Você vai gastar dois segundinhos para me ajudar aí. E vai fazer mó bem para mim. No canal secundário, por favor, se você gostar daquele conteúdo. Mas só se você gostar do conteúdo mesmo. Se inscreve. Deixa aí o joinha nos vídeos. Porque isso ajuda o YouTube a propagar aí os meus vídeos pela interwebs da vida. E eu fico muito feliz com isso. E sabendo que meu trabalho está sendo prestigiado. E eu me dar ânimo para fazer novos quadros. Jogar novos games e por aí vai indo. Ainda na descrição a gente tem o link para o nosso Discord. Nesse Discord você fica por dentro de todas as novidades do canal. Eu estou conversando lá com a galera. E aí a gente planeja aí o que eu vou jogar na sequência. Você pode pedir games. E eu estou sempre respondendo o povo. Então se você falar bom dia. Eu vou falar bom dia. Assim rápido. Não é que nem os comentários. Mas o campo dos comentários também está aí para você poder se comunicar comigo. Mas o Discord é muito mais rápido. Então se você tiver essa vontade aí. Entre para o nosso servidor do Discord. Fique por dentro de todas as novidades em primeiríssima mão. E me auxilia aí a dar a sua opinião mais rapidamente. Me ajuda aí com... Como que fala? Recomendando games. Pô Bodão. Joga tal coisa. Joga outra coisa. Tá? E ainda na descrição. Tá? Ou talvez não na descrição. Mas se você for no canal. Na introdução do canal aí. Clica no ícone aí do Bodão. Você vai ser redirecionado para o meu canal. Lá no banner tem um ícone. Que é de um lugar que eu faço lives. No Discord eu também aviso os dias e horários dessas lives. Que elas acontecem em uma outra plataforma. E vocês ficam por dentro aí. Lá a gente está jogando outros games aí. A gente vai começar com série. Se já não está rolando. Porque assim... É... Bodão do passado falando agora. A gente vai jogar aí Silent Hill e Fatal Frame. Então corre lá. E... Se você perdeu por acaso. Porque eu estou gravando isso no passado. E provavelmente ele vai ser lançado em tempos futuros. Provavelmente aí na... No nosso canal de gameplays. Provavelmente não. Vai ter. Se rolou. Vai ter aí as lives. Eu vou tentar fazer... É... Dar uma recortada nessas lives. Para colocar os highlights. Tal. Pá. Para não ficar vídeo de 3 horas. Mas... Beleza? E a gente tem aí várias outras redes sociais aí. Beleza? Também dá para vocês entrarem. Eu aviso com menos frequência do que o Discord. Mas dá para você entrar em contato. Dá para você curtir as fotos. Tal, 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 tal. Sempre que eu estou lançando vídeo. Eu aviso lá. Agora que eu vou começar a lançar vídeo. No canal do Bodão. Do Desvendando Games. Vai ter lá também. O... Quando lançar eu vou avisar. Beleza? Então você consegue aí na descrição todas as coisas legais que eu estou fazendo. A música que eu, por exemplo. A música que eu uso para abertura, encerramento. E muitas vezes nos Bodão, no Bodão Desvendando Games, eu utilizo de fundo. Elas são livres de copyright. E geralmente elas são feitas por alguns artistas aí. Em geral, a White Bat. Muito obrigado aí pelo trabalho de vocês. Porque sem você e no seu trabalho, eu não conseguiria fazer o meu. Seria menos legal. Por assim dizer. E aí você consegue aí na descrição. Ir para o canal desses caras. E prestigiar aí o trampo deles. São uns músicos muito legais aí. Fazem remix. Outros fazem músicas originais. Então vai lá. Se inscreve no canal do cara. Dá uma moral aí. Porque é difícil ganhar grana aí com o YouTube. Então fica muito mais fácil. A gente pode produzir mais coisas. Mais vídeos aí para vocês. Show de bola. Já falei demais. Então beijo do Bodão. Vou ficando por aqui. Falou! Tchau! 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 Tchau!